Fala galera do Conoção! Tudo bem com vocês? Titio Léo está bem? Galera, eu vendo os portais de notícia, vi uma notícia sensacional que me emocionou muito Ainda mais que estamos no Brasil perante um debate sobre a proibição com jogos que contém violência Sim, mas essa é uma notícia internacional, infelizmente em cima de uma tragédia Pode ser que um jogo de videogame pode ajudar na reconstrução da Catedral de Notre Dame Mas antes de eu continuar esse assunto, você já sabe Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo E já deixa seu like para fortalecer meu trabalho, beleza? Então, como eu estava dizendo galera Um jogo de videogame pode ajudar na reconstrução da Catedral de Notre Dame Sim, sabe qual é o jogo? Assassin's Creed Unity Isso, Assassin's Creed Unity Lançado em 2014 pela Ubisoft Vou ler aqui uma notícia do portal da Warpzone Sim, os grandes parceiros aqui do canal Warpzone Notícia Jogo de videogame pode ajudar na reconstrução da Catedral de Notre Dame No último dia 15, o mundo acompanhou mais uma tragédia O incêndio na Catedral de Notre Dame, na cidade de Paris Várias pessoas estão se mobilizando-se Para ajudar os franceses na restauração do monumento histórico O edifício dedicado à Virgem Maria foi construído em 1163 E é considerado uma das melhores exemplos de arquitetura gótica francesa A equipe do jogo Assassin's Creed Unity Lançado em 2004 pela Ubisoft Oferece a ajuda da reconstrução da Catedral Segundo o relato, o prédio será restaurado Mais perto possível da sua glória original E o signo... As signas dos arquitetos... Desculpa, gente, estou indo lá E construtores terão como estudo fotos e modelos realistas da Catedral Segundo o portal GPS World Por esse motivo, um dos trabalhos digitais citados Para ajudar na restauração dos modelos do jogo É o Assassin's Creed Unity Caroline Miuzzi Artista responsável por vários aspectos da arte digital do jogo Falou em 2014 ao site The Verge Sobre a criação da Catedral no gaming Miuzzi Usou inúmeras fotos Conseguindo um modelo de qualidade Trabalhou com o artista de texturização Para que cada tijolo estivesse como da Catedral Além disso, teve a ajuda de historiadores Para saber quais eram as pinturas exatas Nas paredes do edifício Também outras reproduções em 3D da Catedral de Notre Dame São a esperança de conseguir recuperar a aparência original O historiador Andrew Taylor Pode ser também um grande ajuda Pode ser também de grande ajuda Já que escaneou toda a estrutura da Catedral a laser Apesar do uso do jogo na reconstrução Não ter sido ainda confirmado A restauração da Catedral está bem encaminhada Pois bilionários franceses Doaram 300 mil euros Mil não, gente 300 milhões de euros Para cobrir os custos Essa notícia está lá no portal da Warp Zone Vou deixar aqui o link na descrição Para quem quiser ler depois Então, galera Você pode ver que um jogo de videogame Pode ajudar a reconstruir Um patrimônio histórico Não só francês Mas sim do mundo A Catedral de Notre Dame Que foi tema da animação O Corcunda de Notre Dame Sim, muito conhecida aí pela Disney E pode ver que é um jogo de temática violência Sim Assassin's Creed O nome já diz tudo E assim Eu achei muito interessante Porque para construir a Catedral no jogo Você viu que a diretora de arte do jogo Ela estudou a fundo a Catedral Desde a aparência externa Como a aparência interna da Catedral Então, o jogo está rico em detalhes Sobre a Catedral E isso vai ajudar muito na reconstrução Sim E ainda dizem que os jogos não servem para nada É, galera É complicado isso Mas aqui é um vídeo rapidinho Só para trazer essa linda notícia aqui Na minha opinião Isso é sensacional E mais um adentro Você viu que no final da notícia Fala que bilionários franceses Já contribuíram com 300 milhões de euros Para a reconstrução da Catedral Isso é uma vergonha para o Brasil Porque quando o nosso Museu de História Nacional pegou fogo Até agora está lá Ainda em processo de reconstrução E não houve nenhuma doação da iniciativa privada Para ajudar na reconstrução do patrimônio histórico do Brasil E de estudos Sim Parece que quanto mais o povo for ignorante Quanto mais o povo não tiver acesso à cultura À educação e à informação Acho que é melhor para quem possui o poder aquisitivo Isso que está aparecendo aqui no Brasil Infelizmente Galera Antes de eu finalizar o vídeo Eu quero fazer um adentro de uma correção No vídeo passado aí que eu falo Sobre Famiclone Grátis Vale a pena? Eu disse que não tinha jogos do Mario Fazendo uma correção Outro dia eu mexendo no meu Famiclone Sim Para conhecer todos os jogos ali Que no dia do vídeo eu abri ali para vocês Só passei rapidamente o olho pela lista E entrei no contra Tem dois jogos sim do Mario Super Mario e Super Mario 3 Sim do Nintendinho Mas ele está com outro nome Está com o nome de Mesh Room Sim Gogumelo em inglês Ele está como Super Mesh Room E Mesh Room 3 Então assim Há jogos do Mario sim Naquele Famiclone Então assim E mais um detalhe assim Só para confirmar O que eu disse no vídeo anterior Acho que não ficou muito claro É... Realmente Ali eu não paguei frete grátis Na verdade Ali eu paguei Na verdade eu paguei o frete grátis Na verdade eu paguei o produto Sim Muitas pessoas já fizeram o teste Viram que realmente Quando você adiciona mais de um Famiclone no carrinho O preço duplica, triplica Dependendo da quantidade que você coloca no carrinho Então na verdade é uma propaganda enganosa Então na verdade é uma propaganda enganosa Da Mr. Bueno Story Galera Vou finalizar o vídeo por aqui E você já sabe Inscreva-se no canal Para não perder mais nenhum vídeo Já deixe seu like Para fortalecer meu trabalho Comentem Compartilhe Vamos fazer esse vídeo E o canal bombar Lembrando galera Que eu estou na campanha Dos 10 mil inscritos Assim que esse canal atingir 8 mil inscritos Vou anunciar o sorteio de um kit E não se esqueça de compartilhar Esse vídeo Outro vídeo do canal E o canal com a hashtag Conoção 10 mil Compartilhe em todas as suas redes sociais Compartilhe no seu Facebook Compartilhe no seu Twitter Compartilhe no seu Whatsapp E você quer ser um patrocinador Ou um apoiador desse canal Vá no primeiro link da descrição No apoia-se do Conoção Galera Até o próximo Conoção Tchau